Uma cigana trigueira, a quem estendi minha mão, para a minha sinalei. Falo-me desta maneira, pobre do teu coração, que tem muito o que sofrer. Falo-me desta maneira, pobre do teu coração, que tem muito o que sofrer. Falo-me dos lindos olhos, das tuas iniciais, da traição e do ciúme. Descobriu o mar dos colhos, falou-me dos meus rivais, depois venceu-se e deixou-me. Eu sei que a mão não engana, na traição e no ciúme, cada qual tem sua sina. Mas ainda não sei se gana, porque eu não sou ciumento. E sei que tu és só minha. Mas ainda não sei se gana, porque eu não sou ciumento. E sei que tu és só minha.